do neném vai falar nossa cara olha o neném do vovô o neném da vovó do papai e da mamãe e dos irmãzinhos o neném ao 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 o pedrinho vai cortar o cabelo ao 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 o pedro um rima é o carrinho o carrinho aqui é carrinho é viejo é o carrinho papai segura aqui pra você segura papai cadê a mão do neném? aqui aqui ae achei cadê a tua mão? ae deixa eu cortar aqui pra dar o cabelo na sua mão segura pra mim aqui ó, o cabelo o cabelo do neném eita o breque dele, meu